Música Diz que invadisse a fronteira e falasse que foi tão fácil O sonho desse gente é invadir a João de Barro O Borel já tá ligado que não tem disposição com seu repórter Disponido, não derruba a gente não E o Sônia já te disse que a caneta falhou E chega no galantinho, disse que o papel rasgou Os comédias do Borel, disse que não aconteceu Se tu não se garante, então pra que se intrometeu O menor tá lá na laje, quero ver tu invadir Pode chamar o Borel, é que não é San Martim Mas se liga aí Borel, no que agora eu vou falar Tem que meter muita bala, pra fazer o Taz chorar E o Taz botou pra cima, desse bando de otário O bonde dos pedonetes, foi parar na Multicare O imundão lá do Borel, diz que pegou uma sacola Sacola de curteiro, nós só andamos de dólar De segunda a quinta-feira, eles botam uma sainha no baile E um busco e enfio dental na escadaria Não fosse no muito mais, foi parar na Eliana O troféu do Borel, foi uma palma de banana Mas se tu não me conhece, eu vou te falar agora Sou fácil em si, vou te colocar pra fora O bonde que é sinistro, eu quero ver tu invadir Se tu ainda não sabe, é marango a pior PI Tenho chegado e se foram, mas era disposição A fazer o pão em choque, opa princesa e bobão Esses amigos de fé, eu não posso me esquecer Todos eles já se foram, mas ainda é da PV O face que tira a onda, não vai dar pra comparar Entre todos MC, tô em primeiro lugar